Olá, minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Hoje é dia 19 de novembro, véspera de feriado, e eu estarei fazendo mais um vlog para vocês. Hoje eu estarei indo com a minha irmã e mais dois amigos para o show da Banda Eva na Marina da Glória. O Love Park, quem aqui conferiu o piquenique, Sunset, na Marina da Glória, que eu fui com a minha irmã e com esses meus dois amigos na semana retrasada. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar linkado aqui. Está bem divertido, bem legal. E no domingo eu fui novamente para o evento na Marina da Glória. Eu fui assistir o show do Zeca Pagodinho com a minha mãe. Lembrei minha mãe, porque minha mãe adora o Zeca Pagodinho. E hoje eu estarei indo com os meus amigos assistir Banda Eva. Hoje, dia 19, era o show do Bel Marques, mas infelizmente o Bel Marques foi diagnosticado com Covid-19. Então o evento dele passou para o dia 5 de dezembro e teve uma excelente substituição. Banda Eva, tão bom quanto o Bel Marques, e eu quero aproveitar, quero curtir pra caramba. Porque eu vou lembrar, sim, da minha adolescência, quando eu ia para a Mecareta. Eu amo a Xé e eu vou me jogar. Está um friozinho danado aqui no Rio, está chovendo, mas eu vou toda equipada. Deixando claro, novamente, aqui para vocês, que está tendo toda a segurança do evento. As pessoas têm que estar de máscara. Tem álcool 70 para as pessoas usarem. Eu estou levando o meu. Enfim, espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vlog aqui. Ai, estou muito ansiosa. E eu vou filmar tudo para vocês. Ô, perregui chique! Está chovendo. Eu estou com a camisa do Júnior. Na minha cabeça, para o meu cabelo não encolher, que eu estou de caixinhos. E aí a gente está indo para a entrada do evento. E temos que correr, após o da hora, meu Deus! Alô, perregui chique! Nós estamos na cobertura, mas estamos olhando tudo aqui dentro. É tudo aqui dentro! Eu estou com a camisa do Júnior. Hoje estou feliz e canto Só por causa de você Hoje estou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Alguma forma de falar Como é grande o meu amor Por você Quero chorar o seu choro Quero sorrir, seu sorriso Valeu por você, meu filho Amigo Quero chorar o seu choro Quero sorrir, seu sorriso Se for chorar o seu choro É a voz de chuva 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 Caminha para um beijo No lugar Sem cansa Sem medo de chegar E é tão bonito Ah, ela fala por favor Tô morrendo de saudade Ah, ela fala por favor Tô morrendo de saudade E essa voz de chuva É a voz de chuva E as estrelas Eu vou buscar Beijos com safá de mel Eu vou te dar E pra nossa união Perfeição Eu te quero só pra mim A mais novas são do mar É aproveitar muito a noite, fazer valer essa noite sensacional. Eu sei que tem gente que saiu de outros estados pra poder curtir esse show aqui. Então aproveite cada segundo que a gente vai ter um show delicioso com muita energia boa. Vambora! Eu quero já puxar lá em cima agora. 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 Coração do Brasil E vem, você vai conhecer Via cada mal, via, via bolinha Via, via meu outro, a cada mal, via Maria Ah, você não diz, 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 diz Deixa o coração redivis Enquanto eu devo avançar Amor recorre em um mar Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena De quatro poemas de amor De amor Estudar Eu vou apontar o seu Eu, seu Numa nova estação Se está no verão O saldo, salva, via 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 E me s Coração! Fora! Fora! Coração, hoje o sol não apareceu! Escura, uma na terra Minha Diva! O nosso amor! Na última jornada! Além do infinito, eu vou voar! Sozinho, com você! E minha na hora em sua boca Em sua qualidade Minhas divas e meus divos! São quatro horas da manhã O show da banda Eva já acabou Agora estamos no funk Já dançamos um pouquinho Agora nós vamos embora Porque o sono chegou Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog de hoje, do show de hoje Foi maravilhoso, eu amei Tava uma chuva danada Chuva de vento E mesmo com a cobertura a gente se molhou Mas logo depois parou de chover Graças a Deus E aí a gente pôde curtir bastante o show da Banda Eva Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje Não esqueçam de clicar e gostar Compartilhe o vídeo com as amigas Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Um grande beijo e até o próximo vlog